Um dispositivo pra treinar boxe em qualquer lugar, na mesa, na parede, no vidro, é claro que eu comprei, tá na mão e bora testar esse negócio! Deixa eu ver se ele é o porradeiro, ele vem desinflado, a ventosa, é uma mola isso aqui, né? Uma mola com uma proteção pra não bater, isso aqui vem aqui e agora vamos encher aqui. Eu acho que tá bom, Ramon. E aí, se aquela mesa ali fora é pra fazer o treino, Ramon? Pô, na sauna dá pra prender, hein? Já fica dentro da sauna. Ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, isso! Vamos mediar ali! Mano! Testado e aprovado!